E aí galera, hoje eu vou ensinar pra vocês um chicote pra pesca de tilápia, tá? Esse é um chicote que eu tenho tido muito sucesso nas minhas pescarias, tanto com micro molinete ou com vara de mão, né? Eu tenho o costume de usar esse anzol aqui, que é conhecido aí como o anzol wide gap, né? Ou anzol de roubá-lo. Esse aqui é um número 4, tá? Eu gosto dele porque ele é bem fininho, praticamente um fio, um arame e ele é muito fiado. Aqui eu também tenho um chumbinho arroz, uma ferramenta pra cortar e eu vou fazer com essa linha aqui, porque dá pra vocês enxergarem melhor aí no vídeo, tá? Mas eu geralmente uso uma linha 0.31 da Raibon, tá? Pra fazer esse chicote aqui. Então eu vou começar aqui simplesmente colocando esse chumbo arroz aqui já dentro da linha, tá? Dentro da linha. Então você pode ver que ele vai ficar solto aqui na linha. Tá vendo? Ele vai ficar solto na linha aqui. Aí eu vou pegar e eu vou fazer um nó rapala. Por que que você vai fazer um nó rapala? Vou te mostrar já já. Então, mais uma vez, dá um nó na linha aqui. Passa aqui, ó. Você vai ficar com esse formato aqui, ó. Aí você vai trançar essa pernada aqui em volta do chicote, tá? Eu gosto de segurar esse nozinho aqui que a gente deu, pra ele não escapar. Então aqui, ó. Trançar cinco vezes. Um. Dois. Opa. Dois. Três. Quatro. E cinco, tá? Aí você vem e você passa ele de volta aqui, ó. Por esse círculo que ficou aberto do primeiro nó, tá? Você vem e você passa ele aqui de volta. E na sequência, você vai passar por aqui, ó. E aí você vai apertar esse nó aqui, ó. Você dá uma olhada no nó aqui, pra ele não queimar, né? E vem aqui e puxa. Pronto. Tá feito o nó. O nó rapala aqui. Você pode vir aqui e cortar esse excesso. E aí, por que o nó rapala, né? Primeiro de tudo, que ele vai ficar solto aqui, né? O anzol vai ficar solto. Eu tenho tendência de... Achar que isso aqui, em algumas situações, tipo essa, funciona bem melhor, tá? E outro. É aquela chumbada, ó. Ela não passa. Tá? Ela não passa do... Do próprio nó. Aqui, ó. Ela não passa do próprio nó. Então isso aqui, já significa que, ó. Essa chumbada vai ficar meio longe do peixe aí, pra ele não... Não conseguir nem sequer ver isso aqui, né? Também como é leve, assim que ele puxar, como é um chumbo de correr, você não deve ter nenhum problema com isso, tá? Mais uma vez, né? É assim, chumbo arroz é... É bem representativo, né? Só pra... Pra isca chegar aí no seu lugar um pouco... Mais rápido, né? Mas... Enfim. É um negócio que eu tenho tido... Bastante sucesso e... Se vocês testarem aí... Deixem seus comentários e me falam como foi a sua pescaria. Espero ter ajudado aí. Se vocês estão curtindo as dicas, por favor, dêem like no canal e... E se inscreva na... Ajuda o termômetro aí de saber se estão boas ou não estão boas as dicas pra gente continuar. Valeu, galera. Boa pescaria. Desculpa. E aí Obrigado.